Aí tá de bom. Mais uma partida entre Santos e Arlindo. Arlindo e Santos. Onde foi o Agarubinho Agarro ou foi? Foi, foi, foi. Os meninos. É o Santo Amigo. Príncipe ou o Santo Amigo? É a minha ideia de ter respeito. Lá eu tenho meu olho. Eu tô passando. Eu tô vivo. Mas no Brasil. É jogo difícil. É jogo. O Santo tá perigoso. É o canal Tendoque do Recanto. Ó. Vai saber o que a gente ia fazer. Não, eu não sabia o que ia acontecer. Não. É, velho, né? Tem que comparar a idade com um grupo desse aqui. Tem que ter. É o vivo. Vai, Lins. Vai, Lins. É, velho, né? É, velho. Pega o fita, velho. Pega o fita e põe o fita. Não, paga o fita. Põe o fita. Não põe o fita pra você. Põe o fita. Põe o fita? Capricha, senão você dança, lá ali não brinca não Tira uma Mais uma É uma linda É, tudo tá difícil E foi, Sandro, vem uma bala dessa Ao vivo, que eu não sei o que é do recanto, olha Olha o que a linda matou, ficou raiva Vem matado, vem matado a linda Mata, deixa mesmo, mas eu vou matar Não, pra você matar, mas eu vou matar É a minha vó Não, deixa aberto que já sabe qual é, pô Agora eu vou matar Aqui está, vai Ah, lindo, viu como é muito lindo Bem vagado, bem vagado Bem vagado Bem vagado Cara, matou na bola Vem aqui, ó Vem aqui É a minha vô E a minha vô